Uma cidade em reconstrução, Lachim, no oeste do Azerbaijão. Para onde quer que se olhe, são evidentes os esforços para apagar as cicatrizes da guerra com a Arménia. Há três anos, a Rússia mediou um acordo de cessar fogo que levou o Azerbaijão a recuperar à Arménia partes da região de Nagorno-Karabakh. Pouco depois do pacto, o Moscovo enviou para lá as suas tropas. Na região, o corredor de Lachim já foi muito importante na guerra. A cidade está a ser reconstruída. A cidade está a ser reconstruída de Lachim. A sua grande-granda casa. Essa é a minha grande-granda casa. Essa é a casa. Isso. Iquemet, você disse que você não foi nascido aqui. Sim. Mas você se sente que você é de Lachim. Por quê? Porque meus pais, meus irmãos, meus irmãos, todos os dias falaram sobre Lachim. Sobre Lachim? Sobre Lachim, sim. Sobre Lachim, todas as vezes. O que eles disseram para você sobre Lachim? Não sei. Eles estão se sentindo tão ruim. Eles estão se esquecendo. Toda vez. Hillmat mostra-nos a casa que pertenceu aos seus avós. Gulshane faz 60 anos no próximo ano e espera celebrar aqui. Mas esta família também já passou momentos mais difíceis, como a procura da campa dos avós num cemitério próximo. Nos olhos de um dos tios de Chimate, o sofrimento é evidente. A dor das pessoas persiste. Enquanto as negociações entre os líderes do Azerbaijão e da Arménia prosseguem. Mas não se sabe quanto tempo levará até se instalar uma paz duradoura. As pessoas estão devastadas pelas feridas que os múltiplos conflitos na região vão deixando. Vai ser preciso muito mais que betão e tijolos para as sarar. Gouış. Gouış. Obrigado.